E aí galera, seja bem vindo ao canal Caçadores Galos Perdidos Hoje galera o vídeo não é para mostrar cemitério nem nada, é que eu comprei um negócio pela internet Achei bem interessante e que está compartilhando com vocês esse negócio que eu comprei Não sei se vocês já ouviram falar dessa caixa misteriosa no Tik Tok, no Kawai Falam muito dessa caixa misteriosa Eu resolvi comprar já tem uns 20 dias que eu comprei Comprei pelo site Alec Express E tem bastante site que vende essa caixa misteriosa Muitos conhecem e muitos não conhecem Para quem não conhece, essa caixa você paga um valor Tem de R$50, R$100, R$120, R$200 Tem desse tipo de valor Essa que eu comprei foi R$50 Pelo aplicativo dizem que vem uma caixa E dentro dessa caixa vem coisas que podem vir celular Vem tablet, vem caixinha de som Relógio, vem uma série de coisas E o pessoal posta sempre as coisas que vem Então sempre posta iPhone 12, tablet Então eu achei bem estranho Falei, eu vou comprar uma caixa dessa Tá certo que a que eu paguei foi R$50, né E pelo site Alec Express, né E aí chegou Aí eu falei, deixa eu fazer um videozinho Para estar mostrando para vocês sobre essa caixa misteriosa Tem muita gente que tem dúvida Tem muita gente que quer comprar e fica meio assim Então vamos ver o que vai vir Pelo embrulho Eu creio que eu tomei um golpe aí, né Então eu vou estar querendo mostrar para vocês Que no TikTok, se você olha Todo mundo abre iPhone, né E tablet, só coisas boas, né Então vamos descobrir o que vai ter Eu vou estar pondo a imagem aqui Dessa caixa misteriosa para quem não sabe Vai estar a imagem aqui certinha De como que é essa caixa misteriosa E a minha chegou, eu não abri ainda Essa daqui é a minha caixa misteriosa Que eu comprei, ó Ela está fechada ainda Aqui está meu nome, né Correio chegou Chegou agora Aí eu falei, eu vou abrir um video Vou estar mostrando para vocês Como que funciona essa caixa misteriosa, né Olha aí, R$50,00 essa caixa Pelo embrulho aqui Não sei o que tem aqui dentro, não Vai, ó Olha isso Vamos ver o que que O que que espera aqui dentro, né Se você já comprou essa caixa Deixe no comentário Deixa no comentário o que que veio Se compensou, se não compensou Meu Deus do céu Olha aqui que eu paguei R$50,00 Olha aí, galera R$50,00 nesse fone Isso aqui na No metrô O pessoal vende R$5,00, ó Esse fone aqui, ó Essa aqui é a caixa misteriosa Do Alec Express, né De R$50,00 Tem de vários valores, né Essa aqui Imagina se eu tivesse comprado De mais valor O que que ia vir, né Então deixe no comentário Se vocês já Já compraram alguma coisa Dessa caixa misteriosa No que que veio Se compensou Se não compensou A minha só veio isso Mas é isso aí, galera Queria estar mostrando pra vocês Sobre essa caixa misteriosa aí, né Que muita gente fala Que veio coisas boas Veio iPhone Veio essas coisas Pelo menos na minha Veio isso aí, né Eu tô mostrando coisas reais Que veio, né Não tô inventando, não Tá bom? E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau.